Alô meus amigos, estou passando aqui para convidar todos vocês e convidados amigos e suas amigas que no dia 6 de junho vai ter a nossa segunda live às 19h, vai ser transmitida pelo nosso canal do Youtube que é Joab Manoel Caneta Azul e vai ter vários convidados, vários artistas só fazendo alegria para nós todos meu povo vai ser no dia 6 de junho no nosso canal do Youtube que é Joab Manoel Caneta Azul vai ser só alegria então você já sabe, no dia 6 de junho vai ser a segunda live de Manoel Gomes live de São João vamos preparando aquele churrasco chama todos os seus amigos, todos os seus convidados, todos os seus parentes e quem não bebe a cerveja, se prepara aquele refrigerante que Manoel Gomes também não bebe não, mas referente eu bebo e tem muita gente que não bebe então vamos estar preparando aí e não se esqueça é no dia 6 de junho a segunda live de Manoel Gomes a live de São João vai ser transmitida pelo nosso canal do Youtube que é Joab Manoel Caneta Azul vai ser só alegria com vários artistas e estou contando com o apoio de todos vocês meu povo 6 de junho a nossa segunda live e quero agradecer a todos vocês aquelas pessoas que nos assistiram na primeira live contando com o apoio de vocês e aquelas empresas que querem entrar com nós entre com nós nós estamos juntos pessoal contando a todos vocês não se esqueça vai ser transmitida pelo nosso canal do Youtube que é Joab Manoel Caneta Azul estou contando com o apoio de todos vocês que nos apoiasse que vamos nos ajudasse no dia 6 de junho tamo junto meu povo eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim que eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim ai, ai, ai fui dar uma volta e mesmo na atriz dela quando entrei no quarto eu escutei só o gemido dela ai, ai, ai tchau pra você meu povo tamo junto até o dia 7 de junho tamo lá